Essa é a técnica. Associada a essa técnica, também tem a técnica de gozada, que também pode ser feita em casa, pois você corre o risco de cortar no carro. A CIDADE NO BRASIL Associada a essa técnica, também tem uma técnica de gozada, que também pode ser feita em casa, pois você corre o risco de cortar no carro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL